Música Bom dia a todos, eu sou o Major Henrique, chefe do Centro de Educação Física e Desportes. Gostaria de agradecer a presença dos nossos 480 policiais militares aqui no nosso segundo encontro de Jiu Jitsu da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O Sargento Omar é muito identificante no campeonato Jiu Jitsu da Polícia Militar porque ajuda a gente a manter a forma, até mesmo na atividade cotidiana do policial. Sou o primeiro-tenente Eric do 31BPM. O Jiu Jitsu ele proporciona tanto uma técnica adequada para a gente abordar e fazer as nossas abordagens na rua quanto uma saúde que é essencial para o serviço policial militar. Sou o subtenente Couto da DPA, estou aqui no segundo campeonato Jiu Jitsu do Centro de Educação Física. Comecei a levar a sério o Jiu Jitsu em um ano, já perdi 16 quilos, quero perder mais 4 a partir de meu peso. Vamos aí no próximo evento aí, se Deus quiser ano que vem. Eu sou o tenente Coronel Santana, sou o comandante do Comando de Polícia Ambiental. Estamos de parabéns, acho que a Polícia Militar está de parabéns. Parabéns e a todos os participantes aqui também, meus sinceros parabéns. Meu nome é Júlio César Pereira, sou faixa coral de Jiu Jitsu, um dos professores da GF Team. Eu fui policial militar também e estou muito orgulhoso de estar aqui e vendo a importância que a Polícia Militar está dando para os policiais militares, dando essa facilidade para ter as competições Jiu Jitsu, que nada mais é uma defesa pessoal. Então Jiu Jitsu, defesa pessoal e policial militar, uma coisa completa a outra. E a organização também está na nota 10. Jiu Jitsu, defesa pessoal e policial militar, uma coisa completa a outra.